Holiday Inn, filme americano do gênero musical de 1942. Jim, que é interpretado por Bing Crosby, é cantor e dançarino. Ele se apresenta com Ted e Laila. Ted é interpretado por ninguém menos do que o grande Fred Astaire. O famoso trio se apresenta em todas as épocas do ano e Jim está cansado dessa correria. Decidido a mudar de vida, Jim pede Laila em casamento e compra uma casa para juntos desfrutarem da paz do campo. No dia da última apresentação do trio, Jim descobre que Laila o trai com Ted, seu parceiro, e pior, ela não pretende se mudar para o campo com ele. Depois dessa cena, Jim vai embora sozinho para sua nova vida no campo. E essa vida se revela terrível. O trabalho no campo é duro, ele acorda cedo, trabalha muito e continua trabalhando nos feriados. Depois de um surto, no qual ele vai parar no sanatório, Jim resolve abandonar o trabalho braçal e transformar sua casa de fazenda em uma casa de shows chamada Holiday Inn, e que só abre nos feriados. Na falta de artistas para Holiday Inn, Jim contrata uma jovem vendedora de flores linda que sonha em ser uma bailarina. A taverna Holiday Inn se torna um grande sucesso. Ele finalmente está vivendo seu sonho. Vive na paz do campo, só trabalha nos feriados e está apaixonado pela jovem linda com quem apresenta números musicais. Em Nova York, seus ex-parceiros de dança acabaram de se separar. Laila, assim como fez com ele, abandonou Ted para se casar com outro. Ted, arrasado com a traição, vai para Connecticut visitar Holiday Inn e, ao chegar à casa de shows, dança com Linda e vê nela sua futura parceira. Jim já conhece esse filme, sabe que Linda sonha em se tornar uma grande dançarina e sabe que Ted não hesita em roubar seus amores. Então, ele tenta, a todo custo, evitar que Ted encontre Linda novamente e prometa realizar o sonho da jovem levando-a embora. Holiday Inn é um dos triângulos mais divertidos do cinema. Com trilha sonora de Eve Berling, o filme traz belas canções como Be Careful With My Heart, Let's Start The New Year's Ride e White Christmas. White Christmas tornou-se uma das canções mais populares de todos os tempos e ficou imortalizada na voz de Bing Crosby. O título em português é péssimo. Duas Semanas de Prazer. Então, vamos continuar chamando o filme pelo título original. Holiday Inn é um filme cheio de graça e glamour, trilha sonora sensacional e passos de danças impecáveis. Holiday Inn vai cativar você! I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your stand, may your day, may your day, may your day, may your day, may your days, be merry and bright, and may all your Christmases, be white. E aí